Estamos aqui chegando em Bigaçu para a terceira etapa do Brasileiro Enduro Vim em companhia de Rafael Xangolango e Lagoa de Grancha. Lagoa de Grancha. Mais conhecido como Evaldo Lavrenga Carminho. Lavrinha? É, a gente viu outra sacacidade da rapaziada né. Depois da experiência como foi superenduro, você faz tempo que não vem nas competições. Nunca mais na minha vida, aquilo. Sair de maca de uma corrida não é fácil assim não. Inscreva-se. Tchau, tchau. 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 Tchau.